E aí pessoal, viemos aqui na Shot Fair, primeira feira de armas do Brasil Tá bombando aí pessoal, tá muito bom, vamos ver lá dentro como é que tá, beleza? Rapaz, aqui tá bombando hein, quanta gente Essa é a primeira feira de armas do Brasil né, a Shot Fair aí, o segmento de armas Parece que eu tô em outro país cara, não parece que eu tô no Brasil Olha a quantidade de gente que tem aqui Muito bem organizado Desde a entrada, ingresso ali, a parte de credenciamento, tudo bem organizado cara E assim os stands aqui, muito legal Muita novidade, muita arma nova aí CBC Tauros lançando armas novas E muito stand legal aí, parabéns cara, parabéns mesmo Tomara que seja a primeira de muitas né Esse segmento aqui no Brasil, ele tá há anos aí esquecido né E agora nós estamos vindo com força total Me deu até uma esperança de um Brasil melhor aí Beleza pessoal, quem não pode vir essa vez, ano que vem tem de novo Não perca Música 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 Música